Bem rapaziada, antes do vídeo começar e eu falar aqui sobre o jogo e tudo mais Eu tenho que avisar vocês que esse vídeo já foi postado ontem Só que eu tô tendo que repostar agora na quinta-feira Porque deu problema e eu acabei trocando os áudios Aí o que aconteceu? Eu fiz o vídeo, coloquei o áudio do jogo de segunda-feira e postei Aí ficou com o áudio do Rick and Morty, eu fui dormir, porque eu postei o vídeo e já fui dormir Acordei, trampei, facu e tal Quando cheguei, fui olhar e tava com outro áudio e um monte de gente reclamando Então peço desculpa, só fui ver agora e tá até por isso que eu falo que eu tô sempre sem tempo Não é à toa, é por isso que eu não consegui arrumar esse erro antes Mas vejo pro lado bom, pelo menos a gente vai ter vídeo dois dias seguidos aqui no canal Que vai ser no caso hoje e amanhã Valeu rapaziada, fica com o vídeo aí Olá, sejam muito bem no canal, o Caverna do Fã Eu sou o Ursos aqui com o jogo Race of Life, no episódio 1 Totalmente em português, traduzido pela Tati do APK Bem, vazado, esse jogo aqui é um jogo paródia aí Não bem paródia, mas um jogo do mesmo estilo de Velozes e Furiosos Por que eu disse não tão paródia assim? Pelo fato de não ser um jogo com 100% dos personagens Não é um jogo que, por exemplo, não vai ter o Domenico Toretto Não vai ter aí os personagens que a gente tá acostumado nos filmes aí, né Do Velozes e Furiosos É mais um jogo com a ambientação igual o do Velozes e Furiosos, né Tem os rachas, tem aí esse estilo de crime e tal dos rachas E você tem uns carros da hora, tem algumas referências, obviamente, aí a Velozes e Furiosos Como, por exemplo, o carro do Tom e tal Mas o protagonista não é o mesmo, tá Ele tem toda uma lore diferente Uma história que é bem até mais criativa, se bobear, do que o Velozes e Furiosos E que é bem interessante, cara De história, esse é um dos jogos que a história é mais cativante Aí de... eu sei que vocês não curtem jogo paródia... jogo 3D Mas esse daqui é realmente muito legal, tá Vale a pena você dar uma chance pra esse jogo Ele é um jogo de escolhas, não é um jogo de mapa Mas, mesmo assim, ainda é um jogo da hora e a história é muito envolvente O que mais fez eu gostar desse jogo foi a questão da história Porque de gráficos é meio que a mesma coisa que todos os outros, né Todos os outros 2D e 3D tem esse mesmo gráfico, então não é nada diferencial O estilo de gameplay é de escolhas, então também não é diferencial O legal desse jogo mesmo, como eu já disse, é a história Que eu já vou ler aqui pra vocês, mas antes eu quero convidar vocês A se inscreverem lá no canal 2 e ativarem as notificações Que é muito importante, tá Porque sai vídeo toda terça e quinta lá no canal 2 Eu sei que semana passada não teve, como eu já disse no vídeo anterior Mas essa semana tá tendo, então é bom que você fique inscrito Pra não perder nada, tá bom E também se inscreve aqui, ativa as notificações Pra que você não perca nenhum vídeo, caso você não seja inscrito E entra lá no Discord pra ficar por dentro da comunidade Eu sei que é bastante aviso, mas é legal que vocês façam essas coisas Tanto pra me ajudar, quanto pra que vocês não percam nenhuma Atualização em nenhum jogo novo que venha sair, tá bom Bem, rapaziada, a história desse game Em Race of Life conheça Jake, um divorciado de 30 e poucos anos Construindo sua vida Ele é inteligente, atraente e confiante E sabe disso Você precisará guiar Jake através de um ambiente de trabalho desafiador Lidando com uma ex-esposa cruel que quer manter Jake longe de sua filha de 6 anos Tragédia pessoal navegando pela perigosa cena das corridas de rua E várias mulheres tentadoras que querem se juntar ao Jake, né? Só que vocês me entendem Se juntar, né? Bem, rapaziada, como eu já disse, a história dele é bem complexa E tem toda essa trama aí de ele querer reencontrar com a filha dele E ter uma mulher que não gosta dele mais e tudo mais Então, cara, é legal esse jogo Pra você saber como essa história desenrola Só você baixando ele mesmo, tá? Porque além disso não tem muito mais o que falar O link vai lá dentro do primeiro comentário fixado E não se esqueça de se inscrever Eu já sei que eu acabei de pedir isso Mas não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal E se inscrever no outro Que é muito importante mesmo, tá? Eu peço desculpa que o vídeo tenha sido um pouco rápido Mas é que não tem muito mais o que eu ficar falando aqui Quando é jogo de mapa eu geralmente fico enaltecendo e tudo Mas isso daqui é só um jogo 3D e de escolhas Então eu sei que muita gente no canal nem vai gostar desse jogo Eu acho legal você baixar pra testar Dá uma chance pra ele, valeu? Então é isso, falou!